Relaciona ao surto COVID-19, nebe foi a ameaça a baema na vida. O governo do Timor-Leste esforço uma casa de combate e não prevê o vírus refere de Rússia e Meiozo e Uem Ranesan, cria a relação dia com o parceiro roto, onde retém apoio equipamentos no Moçaça e Orçamento Rássico, onde soça medicamento COVID-19. Representante do United Nations Development Program, Mantulia Altangarol, ATT, medicamento COVID-19, e não vencer a soça, né, com qualidade, nebe dia, tamo mais rússia na São Rússia e no mundo. A minha integra para o governo do Timor-Leste, primeiro voto, os produtos no equipamentos médico-essencial, nebe governo do Timor-Leste, de que é mal, ou de que, se só a tur responder para a necessidade, nebe causa, por se pandemia COVID-19. Primeiro voto, nebe, proíha, morã, vinte e nove de maio, contém, maimoroc, essencial, nebe, urinití, sosa, cuci, manicultura, nasão, balão, e-ha, europa, e-ha, china. Onde que se me sou, como toco, sabes, nacional, laboratoria, departamento de farmacia, cuci, ministerio de saúde, e-ha, processo, atos e aprovizamento, pode assegurar, atar, produtos no equipamentos, médico-neve, e-ha, e-ha, sosa, por, qualidade, e-ha, pode responder, naos, veículo 4, COVID-19, mas pode, suporta, ministério, saúde, e-ha, ninha, esforço, ato, reforça, a sociedade, saúde, e a, e-ha, geral. Ex-ministro do Negócio Estranjano, e a cooperação, Dinizio Babo, agradece temas para esforços, e parceiro roto, onde serviço amuto, prevê-me no combate COVID-19, e a Timor-Leste. A glória do governo, na área, agradece, UNDP, Nações Unidas, e-ha, pois, me serviço amuto, nossa, a Organização Mundial da Saúde, a OEM, a Organização de Imigração Internacional, e, o Mundo Senado, entrega o Ministério da Saúde, o Centro Integral de Justiça em Crise, onde, Bale, usa, tuir, minha necessidade. A União, isso, isso, relaxado, isso, é, o Gogo, Bale, contente, até, finalmente, isso, medicamentos, a Emu, não é, porque, , isso, 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 é, sites, entretanto, o orçamento, Nemei, o governo, gasto, a Odissosa, em Muro, a Mudo, Milham, a Nur e Sinhar, no total, em Muro, como do Caixa Limanul Resingida. Zeni Fernandes, Jacinto Fuka, Jemen.